Música Olá, começa agora o Jornal do FSM, o telejornal da emissora de televisão oficial da Universidade Federal de Santa Maria. Na edição de hoje você vai conferir a participação do FSM na Expo Direto Cotrijal no município de Enome Toque, a greve de diversas categorias está se palhando no Brasil. Entenda um pouco mais sobre o peso histórico dessas mobilizações trabalhistas. Começa hoje a Feira da Livraria do FSM. Saiba os detalhes do evento. E ainda, veja como foi a Assembleia dos Tecno-Administrativos de Educação que ocorreu hoje cedo no campus. E tem também a previsão do tempo para hoje e amanhã. A Universidade Federal de Santa Maria esteve presente na Feira Expo Direto Cotrijal de Enome Toque, que aconteceu ao longo da última semana. O evento internacional tem como principal atrativa a exposição de produtos e serviços de alta qualidade para o agronegócio. O reitor do FSM, juntamente com autoridades da administração superior, prestigiu a feira. A equipe da TV Campos também acompanhou a visita. O que se percebe aqui é que, além das empresas do setor, nós temos todos os projetos de agricultura familiar que se beneficiam das ações da Universidade. Seja do pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, as ações, as pesquisas, os projetos da Universidade se fazem sentir em cada espaço desses. Isso é muito positivo para a instituição. E é exatamente nesse momento e com essa percepção que a Universidade, pela primeira vez, aporta com a sua gestão aqui, oficialmente, cumprindo uma agenda importante, para dizer, primeiro para reconhecer o trabalho daqueles pioneiros que atuaram aqui e depois para dizer que nós estamos dispostos, sim, a continuar apoiando e ampliando a participação da Universidade na Expo Direto e tantas outras feiras com esta mesma característica. É, e amanhã você confere aqui no Jornal da FSM mais sobre a feira Expo Direto Cotijal e a participação da Universidade no evento. E o portal da UFSM está com um novo layout, a página que abriga notícias, oportunidades, agenda e muitas outras informações relevantes sobre a Universidade e ganhou um novo design que está sendo lançado à comunidade hoje. A TV Campus conta com espaço de destaque no site, no topo, logo à direita, na capa do portal. Acesse a nossa programação e o novo portal da UFSM no endereço www.ufsm.br E a aluna Estela Paula Mesomo, do curso de mestrado e educação física da UFSM, convida mulheres na faixa etária dos 55 aos 65 anos para a realização de sessões de pilates de solo. Podem participar mulheres que estejam há, no mínimo, três meses sem praticar exercícios físicos regularmente e que nunca praticaram aulas do método pilates. As sessões serão ministradas gratuitamente, nas terças e quintas-feiras, pela manhã, no Centro de Educação Física do Esporto, o CFD. As interessadas devem estar em contato pelo telefone 553-220-8876 ou 5591491864. Há quem diga que a melhor forma de elogiar uma pessoa é presenteá-la com um livro. Fica mais fácil realizar esse gesto quando há desconto para incentivar a compra, não é mesmo? Pois é, pois a feira da livraria aqui da UFSM inicia hoje e oferece descontos de até 40% em livros da editora da UFSM e de 10% a 30% em publicações de outras editorias. A feira de livros da UFSM é uma parceria entre a livraria e a editora da universidade e visa fortalecer a compra das publicações produzidas na instituição. A feira da livraria da UFSM acontece todo início de semestre. A expectativa das organizadoras é que o movimento triplique durante o período da feira. Essa feira tem já há uns 5 anos que a gente está trabalhando justamente para a gente ajudar o público acadêmico, aos nossos estudantes, que a gente sabe que cada início de semestre há várias indicações de livros. Os descontos são variados, de 10% a 30% para livros de outras editoras e de 40% em publicações da editora da UFSM. A livraria oferece livros técnicos mais destinados para o terceiro grau. São livros de diversas editoras universitárias, editoras comerciais e, além disso, a gente também oferece o serviço de encomenda de livros. O cliente pode chegar aqui com o título do livro e autor, que a gente pesquisa e faz um orçamento. Se ele confirmar, a gente pode encomendar. Então, a livraria trabalha com diversas editoras, não só editoras universitárias, não são só os livros da nossa editora, são livros de outras editoras também. A feira acontece do dia 17 a 28 de março. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 e meia da tarde, sem fechar ao meio-dia. A livraria se localiza na entrada da universidade, logo após o arco. Passamos agora um rápido intervalo. Retornamos em breve com mais notícias sobre a UFSM. Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. Está aberto desde a última quinta-feira, dia 13, o período de inscrição no processo seletivo para vagas remanescentes 2014, oriundas do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São oferecidas 70 vagas no campus do UFSM e Frederico Vestifale, para ingresso no primeiro semestre. Bom, os cursos de tecnologia em alimentos e sistema para internet. E para concorrer às vagas necessárias, o candidato tem realizado uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entre 2010 e 2013. A inscrição pode ser realizada gratuitamente até hoje, na página da Comissão Permanente do Vestibular, a Copervis, no endereço que aparece aí na tela. A UFSM vai utilizar as notas das provas objetivas e da prova de redação do Enem. Para os candidatos que realizaram mais de um exame, será considerado o score do mais recente, mais recente exame. E mais informações podem ser emitidas com a Copervis, pelo telefone 55-3220-8170 ou pelo e-mail fale com arroba copervis.fsm.br. A cooperativa Secred Região Centro realizou uma confraternização com a imprensa com o objetivo de valorizar e estreitar os laços entre os profissionais da comunicação. O evento, intitulado Encontro com a Imprensa, reuniu jornalistas representantes dos mais diversos veículos de comunicação de Santa Maria. Durante o evento, além da apresentação das atividades do Secred, foi feito o lançamento da campanha de 100 anos da cooperativa. Eu queria agradecer a presença da TV Campus, da nossa querida Universidade Federal de Santa Maria, estar aqui presente. nos engrandece muito, eu estou dizendo de coração, porque eu também sou muito agradecido a essa Universidade, porque consegui a formação de engenheiro agrônomo lá dentro. Então, a gente sempre leva dentro do coração da gente essa Universidade e toda aquela estrutura que a gente, graças a Deus, do passar do tempo, consegue enxergar de que estão olhando com olhos diferentes e melhores. Nós precisávamos, na verdade, reunir a imprensa para fazer essa divulgação de uma cooperativa, que as pessoas têm que entender que essa cooperativa não é a direção do Conselho, é uma entidade das comunidades. Qual é o grande diferencial nosso? Associado do Secred é dono. A TV Campus está com seleção aberta para o bolsista da reportagem e produção. A prova para a escolha dos novos integrantes da nossa equipe será aplicada hoje à tarde. E atenção para você que se inscreveu para a vaga de produtor e repórter da TV Campus. A prova de seleção acontece nesta segunda-feira, dia 17, à 1h30 da tarde, aqui no prédio 74A, no Centro de Ciências Sociais e Humanas, na sala 2373. A prova tem uma hora de duração e a tolerância para você chegar depois do 1h30 é de 10 minutos. E não se esqueça de também trazer para a prova uma caneta de tinta preta ou azul. As entrevistas vão acontecer com a ordem de entrega das provas. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. Chegou o momento de conferirmos a previsão do tempo para segunda e terça-feira com a Débora da La Posa. Bom dia, Jair. A chuva demorou a chegar na sexta-feira, mas desde a madrugada de sábado, as pancadas de chuva têm sido frequentes por Santa Maria. Hoje o dia já começou chuvoso e deve seguir assim ao longo da tarde e da noite. Bastante nublado, com pancadas de chuva e com trovoadas. A variação de temperatura, entretanto, é pequena. Mínima de 18, máxima de 25 graus. A previsão é que a chuva siga durante toda essa semana, assim, e apenas no sábado é que deve parar. Amanhã, temperatura não será muito alta, mínima de 18, também igual hoje, e máxima de 25 graus. Débora da La Posa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Débora. Vamos a outro rápido intervalo e no retorno falaremos sobre as greves em um contexto histórico e também traremos atualizações sobre a Assembleia da Associação Sindical dos Servidores Tecno Administrativo da UFSM. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E voltamos com o Jornal da UFSM. Os servidores Tecno Administrativo e Educação da UFSM estão em estado de greve desde a última quarta-feira, dia 12, quando foi realizada a Assembleia da Associação Sindical da Categoria. O estado de greve significa que os servidores permanecem no trabalho, mas focados em mobilizar a categoria para que o movimento grevista ganhe força. Uma nova Assembleia dos Tecno Administrativos ocorreu hoje, às 8h30 da manhã, para decidir os rumos do movimento. O repórter Felipe Laude esteve presente e nos conta agora o que ficou definido. Olá, Jair. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, a Assembleia dos Técnicos Administrativos em Educação aqui da UFSM começou um pouco mais tarde nesta manhã. Por volta das 8h30 da manhã, uma queda de luz atingiu o auditório da Química, o que fez a categoria aguardar um pouco para a Assembleia começar. Depois que a luz voltou, por volta das 10h da manhã, a categoria votou e decidiu por não aderir à greve aqui na UFSM. Foram 39 votos contra, 36 a favor e 14 abstenções. A paralisação da categoria segue nesta segunda-feira. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. Você acabou de conferir, então, como foi a Assembleia dos Técnicos Administrativos e Educação da UFSM. E as greves têm sido frequentes em todo o país. O assunto preocupa a população, principalmente quando se trata de serviços básicos, como saúde, educação, mobilidade urbana. Mas você sabe como surgiram os movimentos grevistas e qual o impacto histórico dessas mobilizações de classes trabalhistas? Eu conversei com o professor e doutor em História, George Corwin, sobre este assunto. Bem, geralmente, os anos iniciam sempre aquelas ameaças da greve. Muita gente até está contestando se a greve realmente é um instrumento de depressão. Vamos bater uma opinião, bem abalizada, uma análise sobre isso. Nós convidamos o professor George Corwin para falar alguma coisa, né, George? Você ficou analista da história, analista também dos movimentos sociais. Muito enragado nisso, exatamente por uma formação marxista que tem uma ideia. Greve ainda é um instrumento de depressão, ainda vale a pena fazer a greve? Eu vou começar pela própria história, né, Jair Alain. A primeira notícia que se tem de greve na história, a primeira informação, é de que os trabalhadores franceses lá no século XI já teriam feito uma greve. No Brasil, hoje já se sabe que no século XVIII, no Rio de Janeiro, assalariados dos trabalhadores que construíam armas, produziam armas, fizeram sua greve. Então, a greve, historicamente, foi um instrumento, sobretudo, dos trabalhadores assalariados. Você não via a greve, no termo exato da palavra, entre os escravos, entre os servos e outras formas de trabalho pré-capitalistas. Então, a greve foi um instrumento que, obviamente, a partir do século XIX, as contradições foram se avulmando, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, os grandes países capitalistas se intensificaram. Assim como no Brasil, assim como na cidade de Santa Maria. Então, a greve me parece que é um instrumento histórico dos trabalhadores. Porém, eu aprendi com o tempo, não só com o pesquisador também, né, como sindicalista, de que a greve, ela é o instrumento, talvez o mais poderoso, mas tem momento para iniciar, momento para terminar. Ela não pode ser vista como um princípio, né, como o único princípio de luta, mas eu acredito, sim, que ela é ainda o grande instrumento. Mas sempre, né, com essa relativização. Por quê? Porque uma greve mal feita, às vezes, ela pode se voltar contra a própria categoria. Uma greve mal feita, ela pode enfraquecer uma direção sindical, pode enfraquecer uma entidade. Então, é um instrumento que a categoria tem que trabalhar com muito carinho. Nós precisamos saber, claro, que vivemos um refluxo de certos movimentos sociais. No Brasil e no mundo mais contemporâneo, nessa fase da chamada globalização ou da ofensiva neoliberal, os trabalhadores, na minha opinião, isso é resultado de pesquisa, obviamente não só minha, mas os trabalhadores que têm algo a perder com o emprego, têm relutado mais na busca de direitos. Por quê? Porque o desemprego tem sido uma ameaça mais constante, principalmente entre os anos 90 e o início da década deste século. Então, o que nós vemos ali, fomos vendo, é um refluxo de categorias organizadas que incluíram os operários, os sindicalistas, os estudantes. Quais os movimentos que foram mais incisivos? Aqueles que tinham algo a lutar, demandas e pouco a perder. Por isso que o sem terra, o sem teto, radicalizaram nessas situações, porque, no geral, nem emprego tem. Hoje nós temos uma situação também que é essa, né? Um trabalhador que tem família, na ameaça de emprego, ele vai pensar primeiro no emprego, depois na conquista de mais direitos. Bom, eu, para mim, né? Obviamente que historiador não é simplesmente que registra a história e conta a história. Acima de tudo, acho o historiador um contextualizador. Bom, no teu aspecto, a questão das greves, talvez as pessoas não compreendem. Transporte público, a pessoa fica irritada porque está sem transporte público. Mas tem as razões, tem as razões. E agora, nesse caso, como é que tu encara, por exemplo, a presença da mídia? Porque é a mídia que leva essa informação. E a mídia, conforme a informação que se leva, acaba contando uma mentira, falando uma verdade, né? Claro. Tem essa história toda. Então, como é que tu vê a presença da mídia nesse tipo de conscientização das pessoas? Porque as pessoas precisam saber por que é que uma pessoa está fazendo em greve. Eu perdi meu transporte, mas tem uma razão para isso e a gente também não sabe, né? Eu vou começar pela primeira parte da tua pergunta, se tu me permites, para tentar entender um pouco, inclusive, da realidade de Santa Maria. Onde a gente também tem desenvolvido pesquisas e, obviamente, parece que Santa Maria, a grande motivação para as paralisações dos problemas do transporte tem a ver com os estudantes. Não é verdade. O problema do transporte de Santa Maria é que ele vai se avolumando ao longo do tempo. Mas tem, em função do movimento estudantil, ao menos nos últimos 30 anos, uma incidência de muitas lutas. Sobretudo quando se chega esse momento de discussão sobre o aumento ou não da tarifa. Ali são os grandes momentos de conflitos. E você, aqui eu retomo, por exemplo, a grande greve da UFSM só por essa questão de 1989. Os conflitos de rua que aconteceram em 2005 e, mais recentemente, então, de 2013 para cá. O transporte, se a gente pegar o exemplo que eu dava antes, onde o trabalhador morava do lado da fábrica, era desnecessário para o trabalhador. Só que o trabalhador foi pegando identidade, trabalho, moradia. Isso passou, sobretudo, para os governantes brasileiros da Primeira República a ser um problema. Por quê? Porque eles se organizavam sindicalmente junto à fábrica ou ao local de trabalho. Esse trabalhador passa a incomodar, ele passa a defender seus direitos. É mais interessante colocar ele para longe do local de trabalho, porque no final do dia ele tem que se preocupar em ir para casa. Ele está cansado da jornada, ele precisa rever a família, ele precisa descansar. Então, veja só, você joga ele para cada vez mais para as periferias ou para longe das fábricas pertencentes às periferias. Isso significa que você precisa ter uma forma de locomoção para chegar até o trabalho. E vem o transporte. Essencialmente, o transporte rodoviário que vai se avolumando e aí nós vamos chegar até os ônibus. Isso é uma forma de desmobilização, mas, por outro lado, que gera, no mínimo, a consciência de que é caro parte do salário ser destinado para o transporte. E isso leva a mobilizações. Não são só dos estudantes. Nós vamos ver. O problema é que aqueles que precisam chegar ao local de trabalho e, se não chegarem, podem ser demitidos, são geralmente os trabalhadores. Os estudantes não têm a demissão. Então, a gente vê a radicalização maior, mas me parece que é uma pauta não só dos estudantes como dos trabalhadores. E ele fica à mercê dessa situação. A tendência é só reclamar. A tendência é não fazer nada. E aqueles que acham que essa situação está boa, que lucro em cima da situação, esse seria o paraíso. Por isso que os conflitos que a gente vê, lamentavelmente, mas acontecem a partir até da violência, nesses momentos de explosão, talvez explicam melhor do que apenas as simples palavras, que são boas de serem ditas, mas não explicam nada. Porque são baderneiros, porque estão incomodando o ir e vir. Isso não explica nada, historicamente. Na verdade, é uma posição ideológica daqueles que estão confortáveis com a situação, geralmente não usam o transporte público. E, enfim, a opinião deles é inversa, porque o problema não lhes atinge. A pauta é vastíssima, mas a gente espera te dar uma pequena ideia, porque o Jorge é uma pessoa que estuda profundamente. Jorge, obrigado pela atenção. Obrigado. Então, estou à disposição sempre. Continuamos. Voltamos ao estúdio. E com essa conversa, encerramos o Jornal da UFSM de hoje, né? Se você tiver sugestão de pauta para a nossa produção, envie pelo e-mail tvcampos15.com ou pelo telefone 32208624. E agradecemos a sua audiência. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 da noite. Obrigado a atenção e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri